e fala aí galera beleza sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal arquivo ativo e bom galera no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais uma estratégia top certo é eu só não vou dizer que essa estratégia 100% porque não existe estratégia 100% cada mais ela chega perto de 100% de tão top que é cara certo é uma estratégia bastante top né eu descobri aqui aqui na beth essa estratégia eu acho que eu acho que ninguém trouxe ainda aqui no YouTube certo então é exclusivo aqui do nosso canal né eu nunca vi ninguém gravando utilizando essa estratégia aqui certo é peço que você assistiu até o final para você realmente entender como funciona é essa estratégia beleza mas antes de começar eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo um código do kawaii para você ganhar 500 reais é só você baixar o kawaii e inserir o código que está na descrição desse vídeo esse código galera pode ser por tempo ilícito o tempo limitado então corra baixe já o kawaii insira o código que está na descrição e seja feliz com 500 reais esse código foi vazado por um criador de conteúdo então eu baixe o kawaii insira o código que está na descrição desse vídeo e ganha 500 reais bom cara é como é que a gente vai aplicar essa estratégia como realmente vai funcionar estratégia a sexta passo a passo para você entender como funciona a estratégia beleza ó eu vou escolher esse jogo aqui do Chelsea para a gente fazer a estratégia certo é vamos aqui ó e a porta você você vem criar aposta certo a galera eu tava esquecendo se você não é inscrito no canal certo se inscreve aí ativa o sininho de notificações e a gente chegou aí a gente bateu os 200 inscritos muito obrigado né a vocês que se inscreveram no meu canal cara certo muito obrigado vamos tentar galera daqui para o dia 17 de do próximo mês vamos tentar bater 300 inscritos né todo mês eu vou colocar a meta aqui no canal todo mês será que a gente consegue bater 300 inscritos daqui para o próximo mês daqui para o dia 17 do próximo mês então se inscreve aí ativa o sininho deixe seu like também metralha o dedo no like para que a gente bateu a meta de 15 likes bora aqui explicar a estratégia para vocês depois que você tiver feito isso bora explicar estratégia você vai escolher o jogo você vai vir aqui em criar aposta aí você vai clicar aqui em adicionar seleção e depois que você clicar aqui em adicionar seleção você vai vir total de gols olha só adicionar seleção total de gols aí você vai aqui na segunda opção mais de aí dois gols aí você vai clicar aqui ó mais de zero gols certo para o chelsea aí você vai clicar em adicionar certo aí você vai vir aqui de novo total de gols aí vai escolher a mesma opção mais de zero gols agora para o city certo como eu disse né uma estratégia 100 certo é como vocês estão vendo aqui é eu já escolhi aqui as opções né mais de zero gols na partida para o chelsea e mais zero gols na partida para o city se sair um gol galera um gol tem que sair um gol para o chelsea na partida um gol se sair um gol para o Manchester City certo você ganha saiu só precisa sair um gol para ambos os times se sair um a um você ganha certo só não pode sair um a zero dois a zero certo tem que sair um gol para o Chelsea um gol para o Manchester City você clica aqui em adicionar seleção você vai aportar do tanto que você quiser aqui no caso galera eu vou pegar outro time aqui vocês vão ver a ordem a ordem que vai dar aqui Carol eu vou pegar aqui esse jogo do vamos ver não é interessante não esse jogo eu vou escolher outro jogo aqui se eu não achar vai ficar só esse mesmo aqui galera vamos ver aqui ó próximas partidas vamos escolher aqui em próximas partidas vamos ver aqui na que vai ser certo eu não vou pegar esse jogo do campeonato brasileiro né porque eu não gosto de e apostar no brasileiro cara não tenho análise para o futebol brasileiro eu vou pegar esse aqui galera só como exemplo não chovei aqui eu vou pegar esse daqui da da chovei aqui da Bélgica certo só como exemplo esse primeiro aqui eu vou ver se tem opção lá aí você vai criar aposta aí vai adicionar seleção e total de gols total de gols tem vai vir aqui e vai clicar em zero beleza aí depois você vai vir aqui vai escolher os times eu vou escolher o de casa certo depois eu vou vir aqui de novo vou vir aqui vou vir aqui certo aí dessa vez para o outro pronto time certo e você vai clicar em adicionar aí ele vai tá aqui ó a ordem total você pode botar quanto você quiser você pode botar só um para ficar botar só um aqui ou dois beleza a ordem se você observar a ordem tá de 2 e 81 né aí daí você aposta de quanto você quiser se eu pegar uma postinha de 50 aqui eu vou ganhar é 90 reais aqui cara de lucro né é 90 de lucro é se eu não me engano 140 menos 50 90 certo se eu pegar uma postinha aqui de 100 eu vou ganhar aí os meus 178 de lucro né então é isso daí galera o vídeo foi isso daqui certo a estratégia foi essa certo espero que vocês tenham entendido essa estratégia espero que vocês tenham gostado dessa estratégia se vocês gostaram é claro aí deixa seu like certo e lembrando que na descrição desse vídeo vai ter um código do kawaii para vocês ganharem 500 reais é só baixar o kawaii inserir o código que está na descrição desse vídeo e seja feliz com 500 reais e ainda não se inscreveu no canal se inscrever para que a gente bata 300 inscritos daqui para o dia 17 do próximo mês e obrigado aí pelos 200 inscritos valeu galera tamo junto é nóis obrigado pelo seu acesso valeu vou ficando por aqui tamo junto é nóis tchau